Oi, eu me chamo Amanda Spínola e esta é a apresentação para o Congresso de Iniciação Científica de 2021 do projeto de pesquisa Comparação de Métodos de Purificação de Pirano 4,3B-Pirano sintetizados com catalisador ionicamente marcado, com orientação do professor Breno Neto. Introdução O projeto foi elaborado e executado com base na importância dos princípios da química verde, que são indispensáveis para reduzir o uso de substâncias tóxicas em processos químicos. Assim, as reações multicomponentes têm importante papel nesse objetivo, já que possuem poucas etapas e, consequentemente, economiza átomos, e também geram poucos resíduos, além de serem bem eficazes. Do mesmo modo, o desenvolvimento de métodos de purificação eficientes, que também gerem poucos resíduos e sejam simples de executar, é fundamental. A reação estudada foi a síntese de um derivado de Pirano 4,3B-Pirano. As moléculas com a porção Pirano são muito importantes no meio acadêmico e na indústria por causa do seu amplo potencial biológico. Esses derivados são usados, por exemplo, em medicamentos com ação antituberculose, anticonvulsivante, antiviral e no controle do HIV. Então, o projeto de pesquisa executado visou testar métodos de purificação em uma catálise de Pirano 4,3B-Pirano, para determinar qual teria o melhor rendimento para a geração do produto puro. Para isso, utilizou a síntese de uma molécula com potencial biológico por uma reação multicomponente com um catalisador reutilizável e usando reagentes solventes não tóxicos. Metodologia O catalisador MSI3PW é um catalisador ionicamente marcado, já utilizado em outros estudos com ótimos resultados pelo Laboratório de Química Medicinal e Tecnológica. Ele foi sintetizado adicionando em um tubo xilenque o heteropoliácido H3PW12O40 dissolvido em água e o intermediário exuterionico em metanol por 24 horas a 60 graus Celsius em refluxo. O solvente foi retirado a vácuo e o precipitado foi lavado com etetílico. Para a síntese de pirano 4,3B-Pirano, adicionou-se em um tubo xilenque 0,5 milimol de benzaldeído, malononitrila e hidroxi-6-metil-2-pirona, junto com 5 milimol por cento equivalente do catalisador e 0,5 ml de água destilada como solvente por 30 minutos a 80 graus Celsius. A malononitrila foi purificada lavando com éter e o benzaldeído foi destilado. O produto foi extraído e purificado utilizando quatro metodologias. Extração líquido líquido utilizando água e acetato de etila, seguido de recristalização com etanol quente. A segunda metodologia foi extração líquido líquido seguido de filtração com etanol gelado. A terceira é dissolução com água quente, seguido de recristalização com etanol e água. E a quarta foi dissolução com acetato de etila quente, seguido de evaporação do solvente e filtração. Os resultados. Todas as reações feitas formaram o produto esperado, indicando que todos os métodos de purificação utilizados foram satisfatórios. O método de purificação que apresentou o maior rendimento foi o primeiro, a extração líquido líquido seguido de recristalização com etanol quente, com 57% de rendimento. No entanto, os rendimentos de todos os métodos foram baixos em comparação com a literatura. O segundo método teve 31% de rendimento, o terceiro 53% e o quarto 52% de rendimento. Conclusão. É possível concluir com os dados obtidos que os métodos testados são efetivos, mas nem todos tiveram rendimentos razoáveis. Era esperado encontrar os menores rendimentos utilizando a extração líquido líquido, já que possui mais etapas e está mais suscetível a ocorrer perdas. No entanto, todos os métodos testados tiveram rendimentos próximos dos outros e bem abaixo do esperado. Mas, pode-se melhorar a eficiência alternando o solvente utilizado, a temperatura e o tempo de reação. Obrigada.